. . . . . . . . . Eu sei que tem muita gente hoje aqui que também não conhece o Rush Tem muita gente que não conhece o Rush Muita gente, muito show, vem uma banda e de repente gosta e acaba nem sabendo As músicas que a gente tocou até agora, a primeira foi Finding My Way, a segunda foi Edmonton, essa última foi Bastille Day E agora a gente vai tocar uma Meio Lado B, essa já é da década de 80, como vocês conhecem? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.